E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o chefe Marlos Saiki aqui do restaurante Zefir. Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente. A gente não vai passar nenhuma receita, mas a gente vai fazer algumas perguntas aqui para o chefe Shin sobre o futuro da culinária japonesa, sobre o que está se passando hoje na cabeça dele e sobre o crescimento dos novos chefes que estão surgindo aí. A gente está aqui também com o Daniel. O chefe ganhou a segunda colocação na Copa Brasil Best Sushi Man. Então é um cara muito especial para mim também. E é isso aí. Solta a vinheta, Luqueira! Primeiramente, eu queria agradecer a presença do Shin, do Dani e começar com as perguntas. Uma pergunta bem interessante aqui é, até que ponto você acha que o profissional deve ir para agradar o cliente, em questão de não comprometer as tradições ou técnicas da gastronomia japonesa? Então, mais importante, a gente tem que saber, a gente está trabalhando na área da culinária japonesa. Tem que saber a origem, né? A tendência do Brasil, a comida japonesa é muito misturada no momento. E o pessoal está fazendo muito misturado. Pode ser adaptação para brasileiro, pode criar qualquer um, mas eu tenho que saber a origem mesmo, né? Entender um pouco da base. Isso. E eu, com certeza, não existe lá no Japão o sushi de chocolate. Essas coisas são muito importantes. Porque eu tenho que ter respeito para o cliente. O cliente, quando entra no restaurante japonês, com certeza é, ah, aqui é comida japonesa, servir comida japonesa. Um lado é, ah, o cliente gosta, por isso a gente manda. É tudo bem, mas com certeza tem que falar, essa não é comida japonesa. A gente criou, tem que falar. Se não fala, o cliente é confuso, né? Essa é, ah, comida japonesa existe ou tem um chocolate com morango e tal? Essa não pode. Então, mostrar para o cliente que não é comida japonesa e sim uma criação do restaurante, né? Exatamente. Vou fazer a próxima pergunta. Primeiro, eu queria só colocar que para mim é uma honra e um prazer estar com o chefe Chin aqui, com o chefe Marles, poder contribuir para o vídeo. E vai lá a próxima pergunta, então. Existe uma grande desunião no setor. O que pode ser feito para melhorar o padrão e aproximação dos profissionais da área, chefe? Eu sou japonês, eu venho do Brasil, eu já estou, passou 25 anos. Para mim, durante 25 anos é luta, porque japonês, servir na comida japonesa, com certeza é o bem tradicional. No início, com certeza eu fico sozinho, né? Trabalhando, trabalhando, só passar para os meus funcionários, meus funcionários. Depois, eu ganho o título de embaixador da gastronomia japonesa e o exterior no Japão, né? Encontrei vocês, aí eu começo o passo a passo na informação, sabedoria do Japão mesmo. No momento, apareceu bastante chefe motivado, melhorar, técnica e sabedoria. Então, essas pessoas estão crescendo. Com certeza, o novo chefe também tem que perguntar, tem que ter contato com outros chefes, ou trocar ideia, trocar informação, né? Isso é importante. Ficar sozinho, independente, não adianta crescer. Porque cada um está estudando, cada um tem outra informação. Alguma pessoa, com certeza, informação tem, é muita coisa séria, muito real. Então, procura isso. Não vai ficar sozinho. Sempre alguém trabalha junto e pega a informação junto. Não estou falando, é o montar panelinha, né? Mas tem que ser o todo mundo, ao mesmo tempo, crescer junto, assim, né? Esse é um ponto bem complicado, acho que no Brasil, né? Porque tem muita gente que acha que está sozinho e que o que faz é certo e não procura ajuda e nem procura o crescimento profissional. São poucos que fazem. Outra pergunta aqui é relacionada aos novos chefes que vêm aparecendo e vêm conquistando um certo espaço, né? No cenário gastronômico aqui no Brasil. A pergunta é, em questão dos novos chefes que vêm conquistando espaço, qual a dica ou algo que inspire os novos a crescerem e não desistirem da profissão? Então, no momento, está crescendo a rede social. Aprende um pouquinho, já está copiando outro prato, tirar foto, né? Só está no Instagram, Facebook e tal. É legal, mas tem que ser novo chef, tem que aprovar esse sabor de verdade. É a mesma receita, mas tem que ser receita outra coisa. Tem jeito, e o sabor, e a matéria-prima. É diferente, não adianta o mesmo prato, não sai. Esse ponto tem que saber. Ah, legal esse prato, eu vou dar para fazer. Tem receita aqui. Parece mais fácil, qualquer pessoa dá para virar chef, mas não existe isso. Porque tem que saber o tratamento de peixe, tem que fazer, como é que vai fazer melhor arroz, melhor tempero de sushi, né? Essa tem que saber primeiro. Depois, criação, não tem problema. Mas, exatamente, você copiar outro chefe, ficou legal o prato, bonito e tal. Não é isso. Tem que ser bonito, com certeza. Mas, tem sabor de peixe, tem sabor do arroz, tem harmonização da matéria-prima com o arroz, né? Vai comer todo dia, todo dia aprovado. Cada peixe é diferente, situação. Não é sempre igual. Hoje bem o atum é bom, amanhã não é bom. Sama aparecendo hoje, amanhã é diferente. Tem que saber essa diferença. Aí, vocês sabem mexer esse ajuste da diferença da matéria-prima. Essas coisas são muito importantes. Não é resultado da foto, bonito. Não é isso. É saber equilibrar os sabores e entender o prato, né? Não só reproduzir ele, né? Isso, exatamente. Acaba reproduzindo de uma forma que pode ser errada ou pode não ter o mesmo sabor que deveria ter, né? Pode pegar a ideia, mas tem que comer. Experimentar. Tem que ter fundamento, né? Isso. Pelo que eu entendi. Tem que ter o... Saber o início do... Do pensamento de quem criou aquele prato e aí pra... Imagina, se o chefe não tem paladar, sair prato como? Vamos pra última pergunta. Isso aqui é mais uma pergunta pra o Shin colocar aqui a opinião dele, né? Como você enxerga a reação do público brasileiro com o que está acontecendo com a culinária japonesa atual? Até agora, eu estou acompanhando o crescimento do mercado de gastronomia japonesa durante 25 anos. Primeiro, 10 anos, ainda está muito pequeno o mercado. Depois, passando 10 anos, o brasileiro está começando a consumir o peixe cru. E eu começo a ficar bombando o mercado, né? E aprendendo a comer o salmão, né? Todo mundo gosta de salmão. Agora, há pouco, 10 anos atrás, Começa a onda da alta gastronomia japonesa, né? Aí, eu... Saíram várias mídias aparecendo, Técnica japonesa, alta gastronomia japonesa como. O crescimento é maior ainda. Mas nesse... Pra cá, 5 anos, começa a crise. E a tendência, com certeza, a alta gastronomia é diminuir. E a comida japonesa, a gastronomia japonesa, mas só fica popular. Saí o rosídeo, saí o temaqueria, né? É, virou é popular. É, com certeza, o brasileiro aprendeu bastante comida japonesa. Criançada, começa a comer temaki, né? E eu, depois, eu passava o tempo, Começava a consumir o rosídeo, né? Comer bastante. A alguma idade, eu comecei a trabalhar financeiramente, Eu ganhei dinheiro, né? E eu começava a testar a alta gastronomia japonesa. Mais ainda, tendência da gastronomia japonesa, No momento, a comida do izakaya, Comida do izakaya é o quê? Comida caseira do japonês, né? Acompanha para as bebidas. E o outro, aquele macarrão-lamen. Lamen também está... Desplugiu o mercado. Lá em São Paulo está aparecendo muito. Então, no momento, Aparecer comida japonesa é variado, né? Então, para o brasileiro, O japonês tem bastante opção. Mas, sushi e sashimi, né? Essa é o... Com certeza, Dentro do mercado, Restaurante japonês, É bastante o volume. Todo mundo gosta de... Consumir o sushi e sashimi, né? Então, para finalizar Esse vídeo do canal, Eu queria agradecer Ao chefe Shin, Ao chefe Dani ali também. Eu e o Dani, a gente Pensou em algum presente Para dar para o senhor. Em questão de toda a ajuda Que tu dá para todos os chefes do Brasil. Não em questão só do canal, né, Dani? É mais... Acho que nacional, Porque você sempre abre as informações para a gente. Você sempre tem um carinho muito especial por nós. E sempre está ajudando, né? Isso é gratificante, É muito gratificante para nós Saber que tem alguém que zele Por nós e pelo nosso futuro. Eu acho que nenhum presente Vai preencher isso, Mas é uma homenagem, É uma dedicatória ali Que a gente fez para ti. O autor dessa faca É um artista, É o Cainan. Ele faz muito de peças em madeira maciça. E essa, ela tem a... Onde era o chifre de búfalo ali, Ele fez um folhado de... De ouro 23 quilates. Nossa! Então, ela é incrível. Tem o candido do seu nome também. Nossa! Está aqui. Olha, muito obrigado! Obrigado, Daniel. Nossa, eu fico feliz. Durante 25 anos, Lutou dentro do Brasil, né? Agora vale. Essa 25 anos, né? Porque eu... Exatamente o... A geração é vocês, né? Agora. Implantei muita coisa. Implantei bastante coisa aqui no Brasil. E agora, a semente está crescendo, né? E eu continuo. É o que eu agradeço a vocês, O crescimento. Agora, no futuro, Vocês têm que lutar sobre o crescimento, A qualidade da gastronomia japonesa mesmo. Nós agradecemos a presença E toda essa dedicação de 25 anos. Acho que falando por nós, assim, A gente vai estar sempre lutando E sempre tentando melhorar o seu legado, né? O que você deixou pra gente aí é... Eu acho que é de extrema importância pra nós aí. Profissional. Nasceu profissional. Até morrer é profissional. Pra finalizar, a última pergunta É relacionada às pessoas Que querem começar na cozinha, Começar a entender esse mundo. Qual a dica que você dá pra essas pessoas Que não estão na cozinha, Mas querem, de alguma forma, Começar a trabalhar com... Primeiro, o importante, Você vai gostar nessa área. Se não gostar, se não ama nessa área, Eu não consigo continuar. Porque trabalhar duro. Tem que ser o amor Para a gastronomia. Isso é muito importante. E eu tenho que acreditar O seu crescimento. Futuro, né? Isso aqui é muito importante. Aí, a nossa gastronomia japonesa É meio complicado. Mas, a profundidade É muito grande. Cada dia, cada dia Acha o novidade, né? Eu queria agradecer ao Marlos E ao chefe Xim. Desde que a gente teve Os primeiros contatos, Isso fazem alguns anos, Eu posso testemunhar que A evolução do meu trabalho pessoal Evoluiu muito, né? Eu não sou descendente. Não tive mestre descendente. Então, minha base foi lutada, Buscando livro e outros profissionais. E esses últimos anos Que a gente vem se falando, Realmente foram muito válidos. E tudo isso contando com a força E a ajuda desse pessoal todo. O chefe Xim. Pessoalmente, pra mim, Quem acompanha alguma coisa Do meu trabalho, Com certeza conseguiu enxergar. Então, é testemunho De que, pra isso acontecer, Precisa correr atrás, Precisa se informar, Precisa conhecer a cultura, Precisa saber realmente da base Pra conseguir fazer um trabalho bacana. Pessoal, pra finalizar, Então, a gente vai deixar O Insta do Cainan, Pra vocês acompanharem a arte dele, Que é incrível. O Insta do Daniel, Do restaurante, Do Zephir também. Eu vou colocar embaixo também Toda a descrição. O do Chef Xim, O embaixador da difusão Da culinária japonesa no Brasil. Então, é uma pessoa muito importante Pra nós da área. Se puder, dá uma acompanhada Aí no trabalho dele, No que ele fez E o que ele faz Pra melhorar toda a culinária aí. Beleza? Obrigado, um abraço E até a próxima. Obrigado, um abraço, um abraço. Obrigado, um abraço.